A convite de João Escortesi, presidente do grupo editorial Escortesi, e a Bigraf São Paulo. A IBA foi ao Instituto Tomiotaki conhecer uma história muito bacana com papel. Giovana Silva, de 24 anos, estudante do curso Colagem, Entre os Fragmentos e a Criação de Novos Mundos, desenvolveu uma obra chamada Iluminuras do Cotidiano na Cidade. O mais incrível é que nessa obra, ela usou um livro encontrado na primeira campanha do Circule um Livro como Recurso. É um trabalho que eu fui fazendo ao longo desse ano. Todas as coisas que eu faço circulando pela cidade, elas estão presentes na obra. Eu estava transitando pela cidade e peguei o livro. É uma história de cotidiano mesmo. Nesse livro eu vou secando folhas, coisas que eu encontro pelo caminho quando o meu corpo transita pela cidade. Aí é muito bonito, porque um livro é um novo mundo. Então, se a gente faz essas ações de trocas de livros, autoriza as pessoas a encontrarem um novo mundo. Também conversamos com a Renata Cruz, professora que ministra o curso. O foco desse trabalho é pensar colagem, como colagem de mim hoje, especificamente. Todo mundo foi olhar esse material reciclado de casa. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.